Em época de florada, as plantações de girassol chamam a atenção pela beleza das cores. Com a caída das pétalas e as plantas secas, é chegada a hora de iniciar a colheita. Nesta fazenda no município de Parauna, região sudoeste de Goiás, a área com 160 hectares de girassol começou a ser colhida há poucos dias. Por aqui, o trabalho deve durar até uma semana. Já no início da colheita, a produção atingiu 33 sacas por hectare. Mas, segundo o gerente da fazenda, a expectativa é que esse número aumente ainda mais. Nós estamos pensando em 35 sacas por hectare. É uma quantidade boa? Muito boa. Para girassol, a média é mais ou menos 30. Nós produzimos um pouco acima da média. E o que você acha que contribuiu para esse aumento da produtividade? Esse ano foi um ano bom de chuva e também cuidamos bem da lavoura. Foi bem conduzido, não tivemos muitos problemas. Toda a produção desta fazenda já tem destino certo. Daqui do campo, a semente do girassol vai para uma indústria aqui da região como matéria-prima para a fabricação do óleo de cozinha. O preço de mercado do girassol tem animado os produtores. No ano passado, a saca da semente estava cotada a 42 reais. Este ano, o produto subiu para 55. Sorte para quem decidiu investir na cultura pela primeira vez, como foi o caso desses dois irmãos. Em época de safrinha nesta área, eles plantavam milho ou sorgo. Neste ano, apostaram no girassol pela rentabilidade do grão. Esse valor está superando a expectativa de muitos produtores que confiavam, não nesse patamar de preço, em média de 50 reais, mas nós atingimos uma média até boa de 55 reais. Nós fizemos um custo dessa lavoura, custo cheio de 900 reais por hectare e a média hoje, mais ou menos, vai ficar em torno de 1.500 reais, 1.900 reais de ganho bruto. Aí, tira os 900 de colheita e ganha mil reais. Tanto é que se fosse plantar milho, você não teria esse lucro. Na propriedade, a estimativa também é colher até 35 sacas da semente de girassol por hectare. Uma produtividade acima da média nacional, segundo informou este engenheiro agrônomo. Ainda de acordo com ele, o clima foi um dos fatores que mais contribuiu para a boa produção. Isso foi manejo também, variedade também de girassol, que permitiu ter essa produtividade aqui. E uma também foi o período de chuva que alongou mais esse ano. A chuva encurtou no início, mas alongou mais no final. Onde que a gente teve o resultado disso aí, uma boa safra de girassol. Na região de Paraúna, a área plantada de girassol cresceu em média 30% em relação à safra anterior. Além de ter os custos mais baixos que outras culturas, As lavouras de girassol contribuem para a estruturação e benefício do solo. Com os lucros acima do esperado, a meta dos irmãos é investir ainda mais no grão. A expectativa nossa foi bem superada. Nós estamos até programando já aumentar em três vezes mais a área, porque nós tivemos uma superação nas expectativas. E que nós plantamos para tirar um vazio do isolamento do milho e não querendo colocar sorgo, porque a gente já vinha repetindo sorgo nessa área. Aí nós buscamos o girassol, primeiramente pelo preço, e segundo que a gente não conhecia uma nova cultura também para nós.